Com vocês no palco do Melhor do Brasil, Patrícia Camins, solta o som, vamos lá. Vamos lá. E eu posso a boca molhada e anda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor dentro do seu marinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. 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 A CIDADE NO BRASIL